Música 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 Alan Vai trazer o esmate pra passar aquele negócio Vai trazer o esmate O esmate? Sim Trago ou não trago? Você tá querendo um esmate e é pra passar ali Sim, foi quanto aquela safona? Quatro milhões Só tinha aquela? Traz ou não traz? Eu vim passar aqui Só pra perguntar se você fez sua feirinha Tudo bom? Deixa de me ir lá hoje? Não! Que serviço? Posso botar o parafuso? Olha, Regi Vilate Agora você fica pegando na venta Depois vem pegar na mão do cabra, né? Diga, diga, diga E tem Regi Vilate? Tem! Ele disse que logo logo vem pro Pernambuco E vai passar aqui Vai trazer o safona pra eu velho? Não! O que? Ele disse que ia trazer um mó de parafuso Traz um esmate ou batom? Você quer esmate ou batom? Vai trazer hoje? Hein? Vai trazer hoje? Traga ou não traga? Tem ou não tem? Vamos olhar a safona Olhar a safona? Agora deu bom O que? O que? Tá de cascado Vamo olhar Só tinha essa Pega ela aí, rapaz Não pode com ela não, é? Sai, feririnho Você quer que eu trago um esmate ou que eu trago um batom? Como é a história? Eu tô passando essa coisa aqui, ó Sai, feririnho Deixa de estripulir, rapaz Tu com os pés moiados querendo pular em riba do cabra, filho Sai, feririnho Vai rasgar minha brusa, feririnho Olha pra tu passar aqui, feririnho Rasgar minha roupa em 3D vai dar bom, feririnho Tu tá falando pra eu passar aqui? Hein? Tu tá falando pra eu passar aqui? Você quer um esmate ou quer um batom? Sai, feririnho Pode sair Pular em riba do cabra, rapaz Vou passar aqui Vou passar aqui Você quer um esmate ou um batom? Um batom eu sei passar aqui, ó Um batom? E... Alantai Ô, Regi Vilatti Eu boto lá, safon Quando você vier, você traga um batom, ó Pra nós passar na safoninha de meu vir, ó É pra você trazer da sua casa, mano Um batom? Se você traga, sai, filho Você traga E ele é doido pra pular em riba do cabra, rapaz Alantai, pra passar aqui O quê? O... O... O esmalte Eu trago Hoje? Hoje não Que eu tô passando daqui, eu já venho do mato, já Eu boto pra... Nessa pode Regi vai trazer o parafuso Aí você bota o parafuso que ele traz aí Bota um aqui nela Um aqui, né Olha só tinha essa Só tinha essa Olha só tinha essa Só tinha essa Eu guardo ela Quer guardar? É Pode guardar, meu filho, guarde Pode trazer bem pra lá Trago Hoje, né Galera Piar aqui na bola P... Piei, mano Eita, ali tem que dormir Vou piar ela Tem que dormir bem aqui embaixo, galera É grande, né É grande É grande, hein Olha só essa Negócio da Nova, eu vendo Não Olha só essa Negócio da Nova, eu vendo Olha só essa Ainda vendo Não, vendo, não O quê? Olha só Seu piar onde? Foi lá na pavenda, lá de baixo Fui Tinha ventilado na pavenda Tinha Agora tem serviço para trabalhar na ponta ali, né? Você vai trabalhar lá. Não tem serviço em bairro, né? Tem que carregar pedra. Alain, vem de uma máquina arrancar ali, é? De onde é o chocinho? Joga amanhã lá, um chocinho. Alain, tu traz um batom amanhã, outro para eu passar ali. Então, eu posso tapar as funelas? Posso? Pode ou não pode? Pode ou não posso. Olha lá, eu compro e boto. Eu boto nisso lá, não boto. Tá ali, olha. Ela tá do lado de lá, galera, olha. Agora tá bonita a paisagem aqui. Deixa eu fazer isso. Tá. Viu? 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 Não é? Vamos passar lá? Viu? Viu? Vamos passar lá em quarto até comer pastel. Vamos? Comer pastel? Vamos. Eu tenho dinheiro fora. Agora deu bom, meu. Passar lá em quarto até comer pastel, logo eu não tenho o que fazer? Alain vai. a mulher guardou, guardou o que? que mulher? vamos buscar o saló? não vamos buscar se queimar com essa fonte, eu não se queimar com essa fonte tem muito tem muito a porta não queima na fulanela estão queimando aonde? na serrinha olha lá estão meio botando fogo em pneu com fumaça preta daquela vem um sec para aqui tem nada olha lá, não dá para dormir lá naquela cama não lá não tem cama para maloqueiro não porque não tem algo olha a fazenda de Jean fazenda de Jean eita interiorzão bonito meu Deus do céu é, ia trazer quem mais gosta está aqui olha lá mas quem diz que ele é caro? muito caro olha lá que compra eu compra ou não compra? viadinha não olha olha olha, se você fechasse o bico eu ia achar essa codornite mas você é que nem um cotuvia num para boca? sim sei não sei não sei não cadê ele? doido de pavela e esse cara lambida conversando água vem está e jogando na bananeira? vou agora a goa esse cara pode dar tudo certo Lá do Catolé Mas é outro, né? É outro que nós jogamos domingo Aquele não vem mais não? Vem ou não vem? Olha, galera Eu vendo esse artesanato aqui Isso daqui se chama artesanato É top de linha Um pio O que é isso aqui, cara lambida? Um pio custa cem real um desse Que homem? Rege E ele não já te deu uma? Ele não disse nada não de trazer outra Francisco, você está inventando, seu caba Mentira, rapaz Deixa de mentira, seu caba Onde é que já deu uma, quer dar outra? É Aquela sanfona é nova, rapaz Ela só é nova, mas está caindo os pedaços Mas é normal Aquela é nova, cai nos tacos Mas é normal Não está complicada, cai lá Pode passar a sacola para colar Vai Isso é um som lá em cima? É na carreira É não, rapaz Poxa, que som da fera Você está doido, menino? Galera, eu estava piando, piando lambu no mato Logo, logo vocês vão ver os vídeos Fiz vídeo bacana de juriti, top de linha Foi só ouro Filmei outros passarinhos lá Fiz belas imagens Logo, logo vocês vão ver no canal Alan dos Pios, ODP Um carro, você vai comprar a grade do meu grador Comprar o quê? A grade do meu grador, a grade A grade? Sim Tem que comprar a grade, né? Agora, agora tu soa uma criança, né, bicho? Tem que comprar a grade, né? Agora tu soa uma criança, né? Não vai comprar, não vai comprar Você aprendeu a dirigir? Eu aprendi, não E como é que quer uma grade? Uma grade Ela vai me dar um carro de 5 milhão pra eu Um carro de 5 milhão? Você vai comprar um carro pra eu? Eu vou te dar? Sim Ela tem esse dinheiro pra você Tu tem esse dinheiro? Ela tem esse dinheiro pra você Um carro de 5 milhão? Ela tem esse dinheiro? Ela não tem? Tem ou não tem? Ela comprou um carro de milhão pra eu? Um carro de milhão? Sim Um carro de milhão é uma Ferrari É uma Ferrari Ferragem Ela tem esse dinheiro pra comprar um carro de milhão Eu tenho Tô cheio Dá uma bufa, sai dinheiro Segura sua sanfoninha, não Galera, terminando nossa brincadeira por aqui Muito obrigado pela força E pelo carinho de todos vocês Tô aqui na casa do cara lambida Agora só dar uma passada aqui Eu vou dormir logo É pra trazer o esmate, é? É, vou passar lá Logo, logo eu trago esse esmate Vai dar tudo certo Entendido o recado Trago ou não trago? Trago Um abraço, galera Fiquem com Deus Vou continuar piando essa bicha Tem fim de status Vля conta do cara domas Tchau 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 Obrigado.